Por que vocês demoraram tanto? Um belo dia, a Fada Malu resolveu experimentar seu novo feitiço e para isso precisa de alguém que pudesse ser a cobaia. Então ela lembrou seu amigo Dudu e o chamou para participar do feitiço. Dudu, Dudu, venha aqui que vamos fazer algo mágico, totalmente novo. Oi Fada Malu, quem você falou? Pois é, eu desenvolvi um novo feitiço mágico e preciso de alguém para testar. Eu pensei que você gostaria de participar. Ops, será que vai funcionar? Estou com medo, mas me fale como vai funcionar. É simples, eu vou falar umas palavras mágicas e vou se transformar em um sapo. E depois eu desfaço esse feitiço mágico e você voltará ao normal, certo? Não sei, acho perigoso e arriscado. Fala sério, eu sou uma excelente fada. Dudu ficou com medo, mas concordou. E então a Fada Malu se aproximou e falou as palavras mágicas. Kabum, kabá, num saco você vai se transformar. De repente, algo acontece e Dudu se transforma em uma bomba letra que sai igual de uma floresta. A Fada Malu ficou sem saber o que fazer e começou a pedir socorro. Socorro, socorro, me ajude, socorro. Nesse momento, o caçador que passava por ali, ouviu o pedido e veio saber o que acontecia. E Fada então explicou. Eu estava fazendo um feitiço mágico e meu amigo que deveria se transformar em um sapo, virou uma borboleta e saiu voando pela floresta. Preciso que você traga ele de volta para que possa desfazer o feitiço. O caçador então falou. Fique tranquila que irei buscá-lo e entrarei de volta. O caçador então entra na floresta e começa a procurar tudo isso. E rapidamente avistou uma borboleta, vermelha e capturou e trouxe para a Fada Malu. Fada, aqui está a sua borboleta, agora você pode desfazer o feitiço. Fada então falou as palavras mágicas. Cabo, caba, o feitiço vai acabar. E de repente, algo acontece, mas não era o que nos imaginava. Pois a borboleta se transformou em um jovem que falou. Obrigado, Fada, por acabar com o feitiço. Eu virei borboleta há mais de 10 anos e agora poderei voltar a viver como um humano. Em seguida, ele saiu correndo. O caçador então falou. Pelo jeito, essa não era a borboleta certa. Você não lembra de mais algum detalhe? Ah, sim! O caçador então falou. Diz a Fada. Ele era azul. Azul, isso mesmo. O caçador então volta à floresta e busca da borboleta azul. Depois do feitiço, o outro captura uma borboleta azul e o leva para a Fada. Lá chegando, a Fada então falou as palavras mágicas. Cabo, caba, o feitiço vai acabar. E mais uma vez, algo não saiu como previsto. Pois a borboleta se transformou em uma batata no bico e foi saindo lentamente para a floresta. O caçador então falou. Pelo jeito, essa não era a borboleta certa. Você não lembra de mais algum detalhe da borboleta do Zú? Ah, sim! Ele era azul com bolinhas. O caçador então volta à floresta em busca da borboleta azul com bolinhas. E depois de um tempo, encontra a borboleta azul com bolinhas de captura e leva para a Fada. Lá chegando, a Fada então falou as palavras mágicas. Cabo, caba, o feitiço vai acabar. E mais uma vez, algo não saiu como previsto. Pois a borboleta azul com bolinhas amarelas se transformou em uma batata. Obrigada, Fada, mas meu sonho além de ser Joaninha, ser a Ladybug. E será que você pode fazer esse feitiço? A Fada então pensou, pensou e falou. Posso sim, mas você terá que nos ajudar a encontrar meu amigo Dudu, pode ser? Sim, vou ajudar. Diz a Joaninha. Fada então fez um feitiço e falou umas palavras mágicas. Cabo, caba, a Ladybug você vai virar. A Fada então, diz a Joaninha. Fada então, ele eis que eu sou seu mãe Ladybug e caçadona em profanão. Pelo jeito essa também não era a borboleta certa. Você lembra de mais algum detalhe? Ah, sim. Disse a Fada. Ele era azul com bolinhas amarelas. Sabendo disso, os dois montaram a floresta e nunca de Dudu. Passa um tempo, a Ladybug olha longe a vista. A borboleta azul com bolinhas amarelas de dia. Lá está ela. Eu vou buscá-la. Ela então a captura e de repente ouve o caçador falando. Eu tam... Eu também... Eu também a encontrei uma. Vou pegá-la. Ele então captura a outra borboleta. Também azul com bolinhas amarelas. E mais que de repente, ouve a Ladybug falar. Aqui tem outra, tem outra. Vou capturá-la. Nesse momento eles tinham três borboletas azul com bolinhas amarelas. Dessa forma, pegaram todas as borboletas para errar a sua luz. Ao chegar na Fada, o Ladybug fala. Fada, Fada. Nós trouxemos a borboleta. Mas na verdade, nós trouxemos três borboletas azul com bolinhas amarelas. A Fada então fala. Eu não tenho escolha. Irei transformar uma a uma até encontrar a Dudu. Ela então faz o feitiço com a primeira borboleta. Cabum, cabá. O feitiço vai acabar. Esta borboleta se estancou com o cachorrinho. E eu tinha... Que ela se fala. Nossa, finalmente encontrei o cachorrinho que eu tinha perdido durante uma magia. Quando eu ainda era aprendiz de Fada. Em seguida, ela se dirige à segunda borboleta e fala. Cabum, cabá. O feitiço vai acabar. Eis que a borboleta se transformou em um pássaro e ela fala. Lembro desse pássaro, que era da minha mãe e que transformei em um feitiço mal sucedido. Finalmente, agora só estava uma borboleta. E ela estava ansiosa, pois era a sua última chance de ter Dudu de volta. E ela se dirige e fala. Cabum, cabá. O feitiço vai acabar. E é isso que Dudu finalmente fez de fala. Por que vocês namoraram tanto? É a eternidade. Estou morrendo de fome.